E aí, ó, terminar de prender a frente Já era, molecote, aí sim, mano, agora tá zero a bichinha Salve, rapaziada, beleza, mano? Aqui, tá falando com vocês, é o Raul, certo? Descendo aquele vídeozão pra vocês, meus mano De início de vídeo, rapaziada, já deixa aquele likezão aí, certo? Pra tá fortalecendo nós, mano Mais um vídeo aqui da nossa série GTA V com vida real, certo? Do jeito que vocês gostam E, meus mano, seguinte, meus parceiros Hoje nós tá se organizando aí de um tempo já, né? Nós vai viajar hoje, mano Pra esperar o bichão aí do Dorcão que ele foi lá trancar a pastelaria, certo? Eu tava dando aquela geralzona aqui na goma, né, rapaziada? Tá ligado? Deixa eu ver se eu... Vou ter que fazer minha mala ainda, né, mano? Eu vou... Só pegar uns bagulho, tá ligado? E já vou... As maçãs, velho Então, vou montar minha mala aqui, rapaziada E eu já volto pra vocês aí, certo? Vou terminar aqui rapidão pra montar a mala Só pegar uns bagulho mesmo que eu vou usar E é isso Essa polinha aqui já vai pro jogo já Certo, rapaziada? Já volto aqui rapidão, beleza? Rapaziada, já tirei tudo praticamente Já coloquei na bolsa Só vai comprar os bagulho que não é preciso mesmo Tá ali em cima na lojinha, tá ligado? Só que eu já vou colocar uma gasolina ali no carro Com essa gasolina E é paz, rapaziada Vou parar um bagulho médio comer, tá ligado? Se eu cito assim Meu Deus, mano Esse carro aqui Isso é louco Dá pra viajar com ele, mano Mas nem lascando Que dá pra viajar com esse carro, rapaziada Muito baixo aqui, mano Nossa senhora Tem que saber andar, rapaziada O cara me devolveu Porque ele não sabia andar mesmo Mas tem que saber andar em carro assim, mano Dá pra soltar na mão de qualquer um também Vou pegar um galão de gasolina aqui Acho que não tem ninguém atendendo, não Geralmente o cara fica aqui dentro Aí eu peço E só pego o galão de gasolina, tá ligado, rapaziada? Acho que tá usando o banheiro Mas então Vou pegar uns bagulho aqui, né? Vou pegar o salgadinho, né? Salgadinho Vou pegar os cotas Vou aqui Deixa eu ver Nossa, é bom levar um desse aqui, né, mano? Nesse bagulho de protetor solar Vou levar um Bagulho de lavar a roupa Que não vai ficar Eu não sei quanto tempo Eu não vou levar, não Isso aqui eu não vou levar, não Peraí Nem vai precisar levar isso aqui, mano Não vou levar, não Olha o roscão do dock aí, mano Nossa, o baguinho é bom, hein, mano Parça Não vai comer mais besteira, né, mano? Vou pegar um chocolate aqui Um kitkat É um sorvete, né, mano? Sorvete é bom, né, mano? Ih, não pode faltar, né? Deixa eu fazer a gradinha Não tem A gradinha não é pra ficar aqui, né? Tá, mas enfim Vou pegar essas aqui mesmo de lata É, rapaziada Paguei Certo? Vou colocar o galãozinho aqui No carro Não, já era Vem um galão de gasolina Acerta a fazenda Coloquei gasolina no carro, né? Vou ficar levando um galão pra viagem Não é bom Mas acho que eu vou abastecer a moto Antes de ir Que eu vou de moto, tá ligado? De carro, de XJ Meu bicho já deve ter chegado em casa já, eu acho Espero que já Eu acho que não Eu acho que não Já vou parar o Já vou parar a moto na rua E guardar o Corsa Ah não, ele chegou ali, rapaziada Peraí, deixa eu abrir o portão aqui Aê, rapaziada O cara tava... Ai, ai, ai Eu queria mexer com o drift, tá ligado? Achei, tá gravando E aí regaçou a traseira do bagulho Olha isso, mano Que dó Tá louco, velho Pô, o bagulho é suave, ó Olha É esse carrinho aí Ele tá bonitão E aí, bichão 2,500 Mano, eu fui ali comprar os bagulho ali em cima, ali, velho Pra não elevar, tá ligado? Tipo, refrigerante Pode crer Nossa, é mesmo, eu nem falei, rapaziada Dá uma viajada aí, né? Tá ligado Então, minha bolsa tá pronta já, mano Aí você tem que fazer a sua Pode crer Vou arrumar a minha ali e já era Pô, peguei isso aqui por 2,500, mano Cara, só porque tá batido Tá zero, zero, zero Caralho, 2,500 Valeu a pena, hein, mano Só a lata Olha a traseira do bagulho Nossa, mano Tá regaçadaço Mas valeu a pena, mano É agaçado, mano Mas tá suave Tem um parceirinho ali Ele faz... Parcelado Deixa eu ver a traseira dele aqui Deixa eu ver se é traseira aqui Mano Valeu a pena, velho Valeu a pena Então Parai Da hora, mano Aí você vai montar o que nele? Drift ou... Vai ser um trampinho Desamassar isso aqui, mas... Ou baixo Tá ligado Vou montar o que? Nunca vi um desse baixo Caralho Não sei, mano Posso intercalar aí baixo Depois turbinar É, seria legal se montar um stun assim nele Então Ah, mano Eu não sei não, viado Eu tô... Não sei do lado, mano Eu acho que eu vou passar a maré aí Com o dinheiro da maré Eu monto o chevetão Eu tô com o bichão aí, ó Mas ele tá muito baixo Pra andar, mano Acho que eu vou... Ah O bagulho tá louco aqui Acho que eu vou fazer uma mudança geral nele Acho que eu vou montar ele em stance, mano Acho que eu vou fazer sabe o que? Vou... Dinheiro do maré Eu monto o cheveto E pego um carrinho Até o mesmo Uno de novo, né? Quem sabe Se o cara quiser vender Aquele Uno que era Que você tinha pegado o cara lá, né? É Será que fica legal, mano? Montar o corsinho em stance? Cara, eu não sei, mano Nunca vi Eu acho que fica legal, mano Tipo, colocar umas... Colocar um... Um body kit não Aquela saia lateral aqui, tá ligado? Saia não É aquele bagulho que fica aqui Esqueci fender Colocar mais alargadinho Tá ligado? Daí colocar o scapezinho da JK Eu nunca vi, viado Às vezes ficou bom, hein? Mano, é que é legal o carrinho assim, mano Mas é que é... Sei lá, mano É que é foda pro dia a dia, tá ligado? Acho que... Ah não, pro dia a dia não dá, não Tem que ser um Oneiras, um trem Eu acho que eu vou fazer isso aí, mano Eu tava pensando já, mano É que eu tenho uma ponteira Eu tenho uma ponteira da JK lá Que você me deu ainda, inclusive Aquela lá que você usava no Escort Então Ih, mano Eu acho que eu vou fazer isso aí, hein, caro Eu acho que vira É o único carro que você tem, né Meio foda ficar baixão, assim É, mano Eu não tô mais com Sandero Eu vendi o Sandero Pra pegar a XJ, né Pois é, velho É, pelo menos tem a Brazona Tá igual eu, mais ou menos Eu tô com dinheiro aqui Eu já vou fazer isso aí, mano Eu vou ver isso aí amanhã Tá ligado Que hoje a gente vai viajar, né E aí, qualquer coisa que eu chegar de viagem Também dá pra levar o carro lá já Dá, pô Dá pra desenrolar isso aí Então, vai lá fazer sua mala lá pra isso aqui Vou lá arrumar o que é aqui Ó, já é 1.3, parça Vai lá fazer sua mala lá É isso aí, rapaziada Vamos lá Aí, rapaziada É a garagezinha Savelinha Rimareia Aí tem a RDzinha do bichão, ó RD RD mais maluca aqui De frente de De 99 Aí tem a bufa Ele deixa os carros dele aqui, rapaziada Eu deixo os meus ali fora Que pra mim é mais fácil Só sair e pegar, tá ligado Minha broizona de entregas Vocês querem mais vídeo com essa broizona aqui? Rapaziada O que vocês acham? Só os videozinhos dela de chavada Ela é chave, mano Então é isso, rapaziada Eu vou esperar o Doca ali, mano Que ele vai fazer a mala dele, certo? E... E é isso, rapaziada O XJ já tá aí em dia Certo? Só pegar o capacete Já deixar ali em cima No jeito E é isso, rapaziada Vamos de marcha, certo? Já volto aí pra vocês Eu vou subir aquela hora lá Pra fazer a mala Porque minha roupa tá lá no quarto do Doca A gente tem que descer a luz aqui pra baixo Mas então é isso, rapaziada Já volto aqui pra vocês, certo? Rapaziada, eu acho que esse cara tá maluco, mano Ele vai de moto com essa mala aí? Eu vou, ué Como? Oxe, dá nada Você vai levar ele Vai ir com a mão só, é? Amarrar, ué Mano, você é todo maluco Mas demorou então Eu vou abrir o portão lá Demorou? Vou tirar a XJ Aí, rapaziada Vou tirar a XJ aqui Certo? O portãozinho tá trancado Coloquei o gás já Na bicha Aí, ó Só deixei encostado Esperando o bichão Deixar ele esquentando aqui um pouco também, né, mano? As motos mais antiguinhas Ela é 2010, né, rapaziada? Então, vou deixar a bichão não esquentando Vai esperar o doido, né? Bora, filho Esse carinha demora, hein, rapaziada? Uh! Ei, carai, bicho demorado da porra, mano A XJ, mano Nossa, é louco, hein, mano Que bagulho lindo, rapaziada Ó Cê caralho, fi, ó Mano, tem que mandar trocar essa placa, rapaziada Porque ela tá de RJ ainda, mano E ela tá em São Paulo agora, né? Tá mais RJ Um RJ, né? Tirei o capacete aqui Só vim sem pra tirar a moto, né? Adeu, doca, mano Espera aí, rapaziada Vou dar um grito nesse velho Já volto aqui rapidão Quando a gente vem aí, né? Eu volto pra vocês Que ótimo Olha o bichão, hein, rapaziada? Eu achei a mochilinha Eu ia amarrar mesmo aqui Só que eu achei a mochilinha Melhor, né? Você é louco? Melhor, viado Vamos aí Bora Mano, é aonde mais ou menos? Cê não me passou muito bem as coordenadas Deixa eu ver No interior 1,49? Ah, a gente já foi lá uma vez Quando eu peguei uma S10 Do parceiro meu emprestado S10? Você não foi? Naquele outro Não, cê foi Quando eu tava de Saveiro Branca Cê foi uma vez com nós Mas é mais ou menos É tudo reto? Ou pega alguma entrada? Pega aquela entrada que tem a... Sabe? Tem uma entrada lá Que é a primeira Sim, você tá vindo de... Daqui da Paísa Segue nós aí Vamos lá Vai aí, rapaziada Se tiver aparecendo um pouco do capacete aí pra vocês Mano, é que a câmera tá... Coloquei todo o capacete Cê viu esse jeito aí que eu coloquei Tipo a microcâmera É mó bom Vai, vai É tipo um... É pro lado do exército ali Segue aí Vai Vamos que vamos, rapaziada Vamos de XJ aqui, ó Caramba Cuidado Nossa Vai, maluco Tá, porra Ó, puxa aí Ué, essas árvores aí mó bonitas que o governo plantou aqui, bro O quê? Essas árvores aí mó bonitona Deixa o ambiente Não entendeu nada Bota o alto da porra Essas árvores deixam o ambiente bonito Ah, tá Pega, rapaziada Toma aí Toma Oh, oh, oh Ficou ele é de bagagem Toma Ô, cara louco da porra Tá bom Cadê mais, né? Cadê mais? Cadê mais? Cadê mais? Cadê mais? Cê viu o cara louco ali atrás? Ó Eita Tá forte, hein? E aí 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 Olha, tem que ir na cautela aí, rapaziada E aí E aí E aí E aí Nossa, velho Gravar um Reels aqui, mano. Cê é louco, olha isso. Olha essa favela, ó. Mano, olha essa visão, viado. Cê é louco, olha isso, rapaziada. Essa favela eu não conhecia, não, mano. Acho que é o Morro do Limão aqui, né, não? Eu acho que é. Tá, porra, rapaziada. Gravar um Reels aqui, ó. Caralho, que bom. Comunidade bem do lado do exército. Isso que é da hora de viajar, mano. Isso que é uma história legal, ó. Que da hora, mano. Caralho, não conhecia aqui mesmo, não, mano. Olha que legal, viado. Vamos dar uma olhada pra frente, olha ali. Cara, que louco aqui, mano. É gigante aqui, é louco. Mano, acho que vou tirar os retrovisores. Tô com a mochila aqui mesmo. Pera aí. Ah, faz assim, mano. Vou andar igual tiozão mesmo, né, parado. Sem retrovisor. Vai lá, vai lá, tira aí. Melhor, velho. Ah, eu vou andar ali pra frente. Deixa eu dar uma olhada, pera aí. Ah, rapaziada, é uma favelão, viado. Ah, porra, mano. Que da hora. Deixa eu descer da moto aqui. Ó. Olha, bicho, eu sacou rapidão. Caralho, rapidão, sacou o Zetro. Rapidinho, só dá umas batidinhas aqui. Mano, mas cê é louco. Que visão, mano. Nossa, é mesmo, hein. Caraca. Eu não sabia não da favela aqui, Dani. Então, velho. É onde? É mais lá pra frente que nós vai? É. É mesmo aí pra frente. Vamos aí? Sacamarte. Estamos chegando, né? Mano, é essa moto aqui vai ser difícil vender, mano. Uma motinha gostosa de andar. Essa moto é da hora. Vai, velho, puxa aqui. Vamos demais, gente. É louco, rapaziada. Essa motinha é boa demais, mano. E pra onde? Pra cá. Hum. Hum. Essa é a casa na praia. Turismo mesmo, esse faz o aluguel baratinho. Foi só um dia, né? Ficou suave. Espera aí, deixa eu colocar o capacete na moto. É, rapaziada. Coloquei o capacete na moto. Ô, meu truta. Sem real, mano. Sem real o bagulho, hein? Suave. E aonde que é a praia aqui? Atrás aqui. Você não lembra, não? Já veio aqui, cara. Eu não lembro, velho. Acho que faz tempo. Não foi aqui. Só que é pra lá, ó. Tá, porra. Tem uma favela ali também. Tem uma favela onda ali. Nossa, tirada. Aí é foda. Ô, mas quantos dias que nós vai ficar aqui? O quê? Quantos dias que nós vai ficar aqui? Eu paguei um dia. É suave. Eu vou ficar mais um dia, né? Paga mais um. Dá nada. Tá, porra. Mó quebradona ali. Caralho, pegaram quase a praia inteira pra fazer uma quebrada ali. Aqui nada, ô. Tanto de praia que tem pra lá, hein? Ó.